Fala galera, aqui quem fala é o cantor Rafael Vaz E a moda de hoje é um pouco antiga aí É como é que a gente fica na dupla Henrique e Juliano Bora lá? Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara espectro Fechado no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Me passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei em seu olhar Trovecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do texto e me aceitou de jeito Olha eu nessa vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei em seu olhar Trovecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do texto e me aceito de jeito Olha eu nessa vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Me passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei em seu olhar Trovecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do texto e me aceitou de jeito Olha eu nessa vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei em seu olhar Trovecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do texto e me aceitou de jeito Olha eu nessa vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Isso aí, valeu!